Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento Magazine Luiza. Tudo o que você imagina tem no Magalu. Viva ainda melhor, a melhor fase da sua vida. Olá meus amigos de Frank e toda a nossa região. Entra no ar a partir de agora mais um programa Estilo AP por Anderson Pinheiro aqui pela nossa TV Frank e também pelo nosso canal oficial no YouTube. E vamos começar o programa dessa semana fazendo um convite muito especial pra você que ainda não definiu onde vai passar a sua noite de Réveillon, a noite da virada pra receber 2024 com o pé direito. E ainda tem novidades, lançamentos, entrevistas e muito mais a partir de agora. Agora sim, entramos no ar a partir de agora aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. E já vamos começando o nosso programa dessa semana fazendo um convite muito especial pra você. na verdade é um convite antecipado pra você que ainda não sabe onde vai curtir o Réveillon, a noite da virada e entrar em 2024 com o pé direito. Pois a Risate Distribuidora e a cerveja Budweiser apresentam a primeira edição do Réveillon Salus Vita 2024 que vai acontecer no dia 31 de dezembro a partir das 22 horas lá no espaço Olhos d'Água que oferece um espaço interno e externo em meio à natureza que é realmente fantástico. Pois já estamos em contagem regressiva para uma noite inesquecível e mais intimista. Ou seja, para os mais exigentes, animados e que fazem questão de qualidade. Pois o evento, que será realizado pelas amigas e promotoras de eventos Vanessa Andrade e Patrícia de Paula realmente promete, onde convidam a todos para brindar ao novo, exclusivo e inovador para curtir a noite da virada e celebrar a chegada do novo ano com a família, amigos ou com quem mais gostamos com requinte e sofisticação. O Réveillon Salus Vita 2024 ganhará uma decoração especial oferecerá um super cardápio que será elaborado e preparado pelo chefe Adalvo Júnior serviço de open bar e coquetelaria, bandas e DJ, espaço kids, queima de fogos e ainda estacionamento seguro e gratuito. A organização da festa irá disponibilizar mesas de oito, seis e quatro lugares. Os ingressos já estão à venda por valor em lote promocional. Para solicitar o mapa, adquirir os convites ou obter mais informações basta ligar os telefones que estão aqui na tela 99177-4007 ou 99266-7140, que também é o WhatsApp. E vocês acabaram de ver o videozinho aí em 3D de como vai ser toda essa grande festa de Réveillon a primeira edição do Réveillon Salus Vita 2024, que vai acontecer no dia 31 de dezembro a partir das 22 horas, lá naquele espaço maravilhoso que é o Olhos d'Água que fica dentro da cidade franca, não tem necessidade de pegar a rodovia com conforto, segurança e muito mais. Vai ser realmente uma festa muito bonita, então fica aí o convite para todos vocês antecipem e já adquira sua mesa. Olha só pessoal, essa semana viemos visitar Daniel Sanprayme Restaurante Japonês em Ituverava e ao meu lado está meu amigo, Chef Sushi Ben, o Joãozinho para os íntimos ou João, não é? Que nos recebe por aqui mais uma vez e é claro, vamos começar falando e lembrando a você daquele rodízio completo, que é o melhor de Ituverava e toda a região quando se fala em qualidade em comida japonesa. Não é isso, João? Continua o preferido por aqui também? Anderson, é isso. Boa noite, boa noite pessoal de casa. Anderson, realmente é o preferido da galera. Trabalhamos com várias opções no nosso rodízio, mais de 200 peças no nosso rodízio completo e vou mostrar um pouquinho para vocês do que tem no nosso cardápio. Aliás, vocês capricharam nessa barca aqui, são algumas dessas 200 peças, porque não dá para colocar tudo aqui. Mas vamos citar algumas que você preparou para essa barca aqui, João? Anderson, essa é uma barca completa, tem um variado de sushi sem arroz com arroz e sashimis. Vou mostrar para vocês, temos sushi com camarão, castanha, temos chimed, temos com alho poró, temos também sashimis especiais como do Chef, sashimi de salmão, atum, temos esse também que é o sashimi nobre, que ele é com caviar, é uma delícia. Mas chique demais, dá caviar, ué. Caviar é uma explosão de sabor que você não pode perder. E temos camarão também, que não pode faltar no nosso rodízio completo. Gente, como a gente já disse aqui, são mais de 200 opções no rodízio completo. É o melhor, pode ter certeza absoluta disso. E vamos aproveitar, João? Vamos falar também das entradas que fazem parte desse rodízio completo, como vocês prepararam aqui, três tartar. Conta para a gente, porque isso daqui, gente, está parecendo uma obra de arte. Isso, Anderson. Quando você começa o rodízio completo, já vem as entradas lindas, que parecem uma obra de arte realmente. Aqui temos o tartar do Chef, temos o avocado, e temos também o tradicional de salmão com camarão, que é uma delícia. Mas o que mais temos de entradinhas? Quanto pedimos? Temos também carpaccio, temos ceviche, várias outras opções de frutos do mar. Certo. Mas se de repente falar, eu não quero, não dá hoje, estou muito cheio, participar do rodízio completo. Temos tudo isso à la carte? Isso, temos para servir no salome também, para servir em casa, se a pessoa preferir também. Temos todas as peças, temos combinados maravilhosos. Aliás, João, não podemos esquecer que lá no rodízio completo ainda temos sushis vegetarianos, isso? Isso, Anderson, sushis vegetarianos, veganos, e também temos as carnes, picanha e filé mignon, que também são bem excluentes e saborosas. Lembrando que no rodízio completo é tudo à vontade. João, dias e horário de funcionamento aqui do Daniel Sanpray em Ituverava. Anderson, é de terça a domingo, para o almoço das 11h às 15h e para o jantar das 18h e 23h30. Estão todos convidados, João? Sim, venham para o Daniel Sanpray em Ituverava. João, aliás, eu senti aqui que a casa me parece que está de cara nova. Realmente, Anderson, ganhou uma nova pintura, novos quadros, você gostou? Realmente ficou incrível. É isso aí, lembrando que Daniel Sanpray aqui de Ituverava também está nas redes sociais Pode seguir eles lá, passando por Ituverava. Os Ituveravenses aqui, pode vir. Passando Ituverava também pode chegar. Serão todos sempre bem-vindos. Lembrando que estamos aqui na unidade de Ituverava, mas ainda temos Daniel Sanpray. Três unidades em Franca, uma sendo o Drive-Thru. Temos ainda em Ribeirão e também Orlândia. Valeu, João. Anderson, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal de casa. Venham com os amigos, famílias. Estamos de porta aberta para você e sua família. É isso aí. É Daniel Sanpray e Ituverava. Estilo Spa tende ser forte. Aprecie com moderação. Atenção, meus amigos de Franca e região. Estamos nos últimos dias de Beauty Week em todas as lojas do Boticário. Ao meu lado está a Camila, que vai explicar melhor para a gente essa campanha, que na verdade está sendo o maior sucesso, né? Com certeza. E tem muitos de vocês, que eu tenho certeza que estavam aguardando ansiosamente essa semana bombástica aí no Boticário. Porque realmente, gente, são mais de 600 itens com descontos de até 60%, gente. Então, dá para repor os itens de maquiagem. Perfumaria, gente. The Blend, Zaad, Florata, Egeu. Linha Match com desconto. Linha Cuide-se Bem, Nativa Spa. São muitos produtos, gente. Tenho certeza que vocês não querem perder nada disso. Com certeza não. Na verdade, é uma ótima oportunidade. Até porque já estamos caminhando aí para o final do ano. De repente, quer antecipar algum presente, não é? Gente, antecipação também até do amigo secreto. Porque, gente, realmente, momentos de celebrar e tem que realmente celebrar com produtos do Boticário. E tenho certeza que com aquela economia que faz a diferença no final do ano. E todo mundo gosta, viu, Camila? E realmente, perfumado, hidratado, aquela maquiagem do momento, tenho certeza que você não vai querer ficar fora dessa. Então, não se esqueça, últimos dias de Beauty Week em todas as lojas ou Boticário de Franca e região. Olha só, Beauty Week, olha, 60%, até 60% de desconto. É muito desconto, gente. Dá para presentear a família toda. Certo, Camila. E vamos ter cashback? Isso mesmo. Você que fizer as suas compras, a partir de R$50, você vai acumular R$5 de desconto para a sua próxima compra. Mas você que fez as suas compras, você tem um momento agora de você resgatar o seu cashback. Então, é muita promoção, muito desconto, lançamento e o seu dinheiro de volta. E a campanha Bote Recicla continua? Continua. Você aí que tem embalagens de qualquer cosmético, elas valem desconto aqui no Boticário. A partir de três embalagens nas suas compras, a partir de R$150, você tem R$15 de desconto. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Camila. Eu que agradeço você, Anderson. Isso aí, olha. Últimos dias de Beauty Week em todas as lojas ou Boticário, pois onde tem amor, tem beleza. E agora eu vou falar de Óptica Via Prisma, que fica aqui no centro de Franca, no calçadão da Rua Marechal de Odoro. Ao meu lado, isso é meu amigo Rodrigo. Hoje eu estou, inclusive, gravando com o meu óculos receituário, que eu já não tiro mais, que é daqui da Óptica Via Prisma. Que prazer estar com você, Rodrigo. Oi, Anderson. Muito bom retomar os programas com você. É um prazer recebê-los aqui na loja. E como eu te disse, um óculos bem escolhido, bem montado, bem adaptado, não tem segredo, né? Você começa a usar e não para mais. Aliás, muita gente me perguntou desse meu óculos, que é um Armani, na verdade. Com certeza. A Armani, que a gente fez ele com as lentes multifocais na linha digital, né? Então, ele ficou um modelo, assim, muito bem adaptado para você. Gostei muito. Adorei também, Rodrigo. E falando em receituário, conta um pouquinho dos óculos que você oferece aí, quando se fala em receituário. Sim. Então, nós temos uma grande linha de modelos importados, nacionais, todos testados já e aprovados aqui por nossa empresa, né? Lembrando que a gente tem, Anderson, 17 anos já aqui no mesmo local. Isso. Então, a gente já foi filtrando os melhores fornecedores. Dentre eles está os tradicionais Ray-Ban, Carreira, Armani Exchange, Tommy Hilfiger, entre outros. A gente tem várias grifes. Isso, tanto no receituário, né? Como nos solares. Inclusive, de diversos formatos para todos os gostos e, de repente, que dá mais certo aí para o rosto de cada um. Isso, com certeza. O que a gente preza muito aqui é um melhor encaixe. Então, a gente fala aqui, a gente não deixa ninguém sair com o óculos feio aqui. Eu prezo sempre pelas melhores vendas. Então, se o modelo não está muito legal, a gente não aprova aquela venda, né? Tecnicamente. Então, tem a parte estética e a parte técnica. A gente não libera aquela venda ruim. Não, vamos escolher outro e tal. Sempre buscando a excelência, né? O cliente tem que ficar satisfeito aqui. Com certeza. E também tem a questão das lentes, né? Então, a gente explica direitinho. Adaptação, então, no seu caso. Você tem um pouquinho de miopia. E usa o pra perto também, né? Que é a presbiopia. Tem toda uma técnica, uma explicação para o cliente escolher a melhor lente para ele, né? Tanto de qualidade quanto o bolso. Certo. E aqui vocês têm diversas opções em lentes também, não é, Rodrigo? E isso. A gente tem as opções de entrada, que saem a partir de R$ 200,00, as mais simples. Mas a gente explica direitinho. Temos opções em HD, igual a sua que você fez. Que é uma promoção super interessante da linha digital. Que ele tem a promoção, você faz uma, ganha a segunda. Então, é só vir bater um papo aqui. O pessoal está preparado para receber e explicar a melhor opção para você. E sabe por que o meu óculos é daqui? Porque é bom, gente. E o preço é melhor ainda. Eu falo na questão de preço, de valor, no receituário e no solar também. Então, eu garanto para você, traga a sua receita aqui, não é, Rodrigo? Que aí as meninas vão ver de uma melhor forma aí e a cada gosto do cliente. Com certeza. A gente prepara um melhor custo-benefício para a pessoa. Então, a pessoa, essa opção de duas lentes, ela tem que ter um óculos para o trabalho, né? Uma lente mais simples e tal. E um óculos para passear, né, gente? Ninguém merece. O mesmo óculos que você vai, é igual um uniforme, né? Eu prezo assim. A pessoa trabalha com o uniforme durante o dia e sai com o mesmo à noite, né? Então, é, tem que ter uma opção para ir em um casamento, no evento, com antirreflexo. Então, o pessoal, você vem e fala, não, eu quero assim, para esse determinado estilo de uso. Aí as meninas vão colocar, não, tem que ser um fininho, mais grossinho. Sua lente, para disfarçar, tem que ser um mais grossinho. A gente está pronto para servir mesmo, pode ver. Rodrigo, aliás, temos também opções para as crianças, não é? Isso, para criança. A gente trabalha hoje muito forte com a linha Raiban Junior, Lilica Ripilica, Tigor. E também temos as linhas mais econômicas, né? Porque tem a fase de crescimento da criança, então muda muito de óculos, tudo. Mas aí tem que olhar o encaixe, né? Tem a questão da criança não olhar por cima do óculos. Então, vai sim ser uma escolha técnica, além da estética, né? Mas sim é uma questão técnica para a criança desenvolver a visão, né? Muito bom. Então, olha, está dada a dica, ótica via Prisma, aqui no calçadão da Rua Marechal de Odoro. Qual que é o número, Rodrigo, aqui? Número 1377. Então, a pessoa pode subir no calçadão devagarzinho aqui. Lá do Correio. Lá do Correio. O calçadão, a 30 por hora, pode subir. Temos dois estacionamentos conveniados em frente à loja, para 30 minutos. Então, pode vir com calma, escolher aqui. Se a pessoa tiver uma dificuldade de andar, pode parar de frente ao calçadão aqui, desce a loja. Aí o motorista para o carro do estacionamento. Então, estamos prontos para atender. Que bom. Dias de funcionamento, eu sei que é de segunda a sábado. Mas qual o horário durante a semana e no sábado, Rodrigo? Isso, é das 9 às 18 horas, né? E ao sábado, das 9 às 15 horas. Mas sempre tem assim, a gente chega um pouquinho mais cedo, sai um pouquinho mais tarde, né? Então, estamos aí. Que bom. Olha, e aproveitando também que eu estou aqui na ótica via Prisma, o preço, como eu já disse, já é muito bom. Mas vem aí a Black Friday, não é? Isso aí, Anderson. A nossa Black Friday já é tradicional. Já mesmo. O pessoal de Franca aqui já procura, porque é a verdadeira Black. Ela é apenas na sexta-feira, dia 24 de novembro. 24 de novembro. Isso. Esse ano, todos os anos a gente faz 50% em todas as peças. Esse ano tem algumas que a gente vai dar 60%. Vamos queimar aqui umas peças mais antigas aí. 60%. Tudo com qualidade, viu, Anderson? Chegou a hora, gente. Vamos aproveitar o final do ano. Vem férias por aí. Você, olha, com óculos bacana. Seja de receituário ou solar. Porque cuidar da visão também é muito importante. Não é, Rodrigo? Saúde visual é muito importante. Porque você, sem a visão, você não faz quase nada, né? Então, tem que ter uma visão plena, né? Aproveitar enquanto a gente pode cuidar. Porque a gente vê muitos casos que a pessoa, depois de mais velha, fala... Eu não usei óculos durante a juventude. Agora, estou com a vista muito prejudicada. Então, aproveita para se prevenir agora. E para aqueles que usam aqueles óculos, aquelas lentes, que prejudicam ainda mais a visão, Rodrigo? Isso. Tem muita gente que usa. Muita, muita gente que usa aquele óclinho de barraquinha, né? Olha, um conselho. Economiza agora e depois gasta no futuro com a catarata precoce, né? Então, eu acho que não vale a pena, né? Gente, tem óculos de sol por 200 reais de qualidade. Você usa e aproveita durante 2, 3 anos. Não dá nada, entendeu? Vale a pena. É isso aí. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a visita e fica à disposição. Então, em qualquer dúvida, pode chamar o pessoal lá no WhatsApp, né? A gente não deixou o WhatsApp, né? É o 16 98 204 0009. E também temos o telefone fixo, que é 3724 0019, que também atende pelo WhatsApp. Então, pode chamar ele no WhatsApp também. Valeu, Rodrigo. Então, olha, ótica via Prisma, tudo a ver com você. Bem. Bem. No último dia 1º de novembro, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, reduziu a Selic pela terceira vez e a taxa chegou a 12,25%. Com isso, novas possibilidades se abrem aos investidores que já estão no mercado e também para quem quer começar a investir. O assessor de investimentos da Blu3, Lucas Santos, vai nos explicar quais as opções que existem no mercado. E aqui está ele. Lucas, no que esse ciclo de queda da Selic reflete no mercado financeiro? Como é esse movimento e qual a relação com os investimentos? Bom, os juros, eles ditam para onde o mercado está indo. Então, se a gente tem um movimento de queda de juros, há naturalmente uma queda na rentabilidade dos ativos de renda fixa, que serão lançados após essa data. Então, há naturalmente ali uma redução na rentabilidade desses ativos. Por isso que a gente precisa ir fazendo alterações ao longo desse período, desse ciclo que a gente está vivendo. E alguns investimentos ficam mais atrativos? E o que fica menos interessante nesse cenário? Bacana. Então, a gente realmente tem uma menor atratividade nos investimentos em renda fixa. Claro, continuam bem atrativos nesse patamar de juros que a gente está vivendo, mas os investimentos que tendem a ficar mais atrativos, tendem a ter retornos mais expressivos, são investimentos em renda variável, ações, fundos imobiliários, fundos multimercados, que vai depender bastante aí do teu objetivo. E com a Selic em ciclo de queda, mas em um patamar ainda alto, o melhor caminho é a diversificação dos investimentos? E qual o melhor caminho para isso? O melhor caminho realmente é diversificar a sua carteira e diversificar em ativos e investimentos que não dependem de si para terem rentabilidade. Então, com uma diversificação descorrelacionada, que é justamente com esses investimentos que não possuem uma relação direta entre si, não importa se a bolsa está subindo, caindo, juros ou dólar está subindo ou caindo, você vai conseguir manter uma rentabilidade consistente ao longo do teu planejamento. E é uma boa oportunidade para quem ainda não investe entrar no mercado? Para quem tem dinheiro na poupança apenas, é a hora de investir em outras opções no mercado. Hoje realmente é o melhor momento para a gente entrar no mercado, aproveitar ainda essas oportunidades de juros elevados, principalmente para o investidor que está na poupança. Hoje é um investimento, é um instrumento que não traz uma rentabilidade legal acima da inflação e ao longo do tempo, ao longo desse período de queda de juros, ela vai continuar caindo também juntamente com a queda da Selic. E qual a importância da assessoria de investimentos nesse mercado? Então, nosso papel é fundamental para, além de entender as nuances do mercado, entender o teu momento de vida, conseguir te direcionar de maneira mais objetiva, de maneira mais tranquila e rápida, você alcançar os teus objetivos financeiros. Então, a assessoria vai englobar esse olhar 360 tanto para o mercado, quanto para o teu momento de vida e te direcionar para o melhor caminho. Lucas, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Olha, e lembrando a você que a Blue 3 está nas redes sociais e mais informações você ainda pode acessar o site bluetreisinvestimentos.com.br. Blue 3 está nas redes sociais e mais informações você ainda pode acessar o site bluetreisinvestimentos.com.br. Blue 3 está nas redes sociais e mais informações você ainda pode acessar o site bluetreisinvestimentos.com.br. Blue 3 está nas redes sociais e mais informações você ainda pode acessar o site bluetreisinvestimentos.com.br. O verão vem chegando por aí E você que está pensando em emagrecer com saúde Então apresento para vocês a empresa Viva Ainda Melhor Essa semana quem está comigo é a Ariadna Ela que é do departamento de marketing da empresa Para falar de dois grandes produtos por aqui, não é? Isso mesmo Anderson, muito prazer estar aqui com você Gente, nós temos hoje aqui para falar Dois produtos fantásticos para o verão O Power Caps Turbo O Power Caps ele ajuda você a realizar aquele sonho do verão saudável Perda de peso saudável Que é um produto 100% natural, viu Anderson? Não, é realmente tudo de bom e eu sei que é o maior sucesso isso Exatamente Ele inibe aquela compulsão por doces Que a gente tem principalmente depois do almoço Exato Ajuda na perda de peso, acelera o metabolismo Ele é fantástico gente E o melhor de tudo 100% natural Viram só? Então pode tomar aí tranquilo Inclusive em quantas cápsulas? Esse frasco ele vem com 60 cápsulas, perdão Mas o consumo é para 30 dias O ideal é que se tome duas cápsulas por dia Meia hora antes das refeições E para potencializar tudo isso Temos um outro produto também, não é? Isso mesmo Nós temos hoje o colágeno tipo 2 Diamond Pro Ele ajuda a tirar aquela dor que a gente sente depois que malha Depois que corre Dor nas articulações Ele é fantástico gente Quer viver sem dor? Colágeno tipo 2 Diamond Pro Ficou interessado? Você pode achar esses dois produtos Pode encontrar aí para adquirir Aqui na MB Studio Que fica no bairro da Estação Que é parceiro da empresa Viva Ainda Melhor Não é isso? Isso mesmo Aliás vamos conhecer aqui quem aqui hoje? O Matheus Está aqui o Matheus Vem aqui Matheus Conta para a gente um pouquinho aqui da MB Studio Bom pessoal, boa tarde Tudo bem com vocês? Obrigado aí pela participação O Estúdio MB é um trabalho que a gente faz já há 7 anos Trabalhamos com hora marcada Um treinamento personalizado Muito dinâmico Onde atrai o público feminino Masculino também E estamos aí Firmes e fortes agora na estação Na Freire Germano 1868 Já com a parceria com a Viva Com a Ariadna e tudo mais Muito bom E juntamente com esses dois produtos Malhando por aqui Imagina para o verão Ah, vai dar tudo certo né É um conjunto bem bacana Uns produtos muito bons Que vai somar aqui com o nosso espaço Foi um prazer te conhecer Prazer é nosso E olha, vem para a MB Studio então E fique com a Viva Ainda Melhor Não é isso? Isso mesmo E olha, não deixe de seguir a gente no Instagram Tá? Viva Ainda Melhor Oficial Aliás, pode também adquirir pelo site Não é? Sim, www.vivaindamelhor.com.br Pelo WhatsApp também Chama a gente lá Obrigado Ariadna Obrigada também É isso aí Viva Ainda Melhor O Fogo Vivo Stake House Aqui no Complexo do Posto do Mário Roberto Aqui no Complexo do Posto do Mário Roberto Acaba de lançar Toda essa mudança Que os clientes Que os clientes já podem contar Aqui na casa agora Não é Carla? Oi Anderson Tudo bem? É um prazer trazer pra vocês Um novo cardápio A gente veio com uma proposta nova São 12 novos pratos Com tudo completo Steaks, porções Pratos pra família inteira Novas sobremesas Então assim No dia a dia A gente vai trazendo pra vocês O nosso Instagram E também vamos mostrando Toda semana aqui com você Olha, então vamos ter novidade Vamos mostrar tudo aqui No nosso programa Toda semana Aliás, Carla Estou vendo aqui Olha, realmente São pratos incríveis E além de toda essa novidade Desses 12 pratos Eu sei que vocês mexeram Nos valores Os clientes adoram Viu, Carla? Todo mundo que vier aqui Vai se surpreender Porque hoje em Franca A parte de steak De 300 gramas Os cortes que a gente tem Lugar nenhum vai ter E com preço muito bacana Então você escolhe Seus acompanhamentos À vontade São todos grátis Tudo incluso no preço Do steak E o pessoal vai adorar Certo, Carla E esses 12 pratos São à la carte Como que funciona? Sim, são todos Pratos à la carte aqui Certo, Carla E aliás, vamos citar Alguns desses 12 pratos Hoje a gente vai mostrar Pra vocês Que é o nosso filé De costela madeira Que é esse daqui Esse prato aqui Delicioso Serve três pessoas Batatinhas chips caseiras Não é batatinha palha Mas prontinha Então tudo feito aqui No nosso restaurante Além desse prato A gente tem o filé Osvaldo Aranha Que é um prato de filé mignon Com lâminas de alho Que é delicioso Tem prato novo Nos steaks Então tem o Bife a cavalo Tem o risoto vegano De brócolis Que é maravilhoso Novas porções Parmegiana mignon Parmegiana mignon Parmegiana de frango Além de tudo Que os pratos tradicionais Da casa Vocês continuam encontrando A nossa costela A nossa churrascada Então tudo isso Continua no nosso cardápio Olha só Não, gente Olha só Esse prato Que é o filé de costela madeira Esse molho Esse molho madeira Tá vindo um cheiro aqui, gente Vocês não tem noção Então fica aí o convite Pra vocês Esse é um dos 12 pratos Que vamos começar Mostrar aí Ao longo das próximas semanas Tá chegando o final do ano Quer se confraternizar Pode vir aqui Pro Fogo Vivo Steakhouse Aliás, olha Falamos tanto de comida, Carla Tem uma sobremesa aqui Conta pra gente Essa é uma das novidades também Que é a banana split Olha que delícia Não tem como Não vir aqui E não pedir uma dessa E uma sobremesa dessa Dá pra até três comer Três pessoas Tranquilo Carla E esse Shopping Antártica Geladinho aqui Continua aquela promoção Shopping Antártica em dobro? Shopping em dobro todos os dias Até às oito da noite Olha só que bacana E continua música ao vivo também? Também Música ao vivo todos os dias Sábado, almoço também Dias e horário de funcionamento Aqui do Fogo Vivo Steakhouse? Das onze da manhã Às onze da noite Com estacionamento amplo Além de ser na frente Também a gente tem um estacionamento Na parte de trás do posto Não podemos esquecer Ainda tem um espaço especial Aqui pras crianças Então venha pra cá Fogo Vivo Steakhouse Novo cardápio Carla, agora um brinde Ao sucesso do Fogo Vivo Sucesso pra nós todos Obrigada Saúde, vamos tomar Estilo SPA tem de ser forte Aprecie com moderação Instituto Odontologia, Função e Arte E ao meu lado está Cirurgiã Dentista Professora Doutora Maria Paula Nascimento Que prazer Estar com você Aqui no seu consultório O prazer é todo meu E eu tenho uma honra Muito grande De ser a sua dentista E a sua colega De muitos anos Claro, com certeza Aliás, soube A doutora Maria Paula Está com muitas novidades Por aqui Por isso é claro Que viemos Pra mostrar Pra vocês Não é doutora? É Hoje agora mesmo Eu já vou mostrar pra você Uma sedação Que é uma sedação consciente Chama sedação com óxido nitroso Essa sedação Ela faz com que o paciente Sinta muito menos dor E ela é uma sedação Que o paciente fica consciente E pode ser usado Desde uma criança Até seis meses Até um idoso Não tendo contraindicação Então O paciente chega E fica muito mais Relaxado Já Que ele não apresenta dor Por estar sedado Olha que inovação Doutora Muito bom isso Por exemplo Na harmonização facial Onde são colocados Botox Preenchimento A gente consegue Fazer isso tudo Sem nenhuma anestesia E o paciente Bem tranquilo E para quem faz Implante também? Todos os procedimentos Odontológicos Inclusive Criança A criança Fica bem calminha A gente pode tratar Normalmente Né? Então os odontopediatras Estão usando isso Em larga escala E eu também Em larga escala Nas cirurgias Ou procedimentos normais Até porque Temos um paciente Aqui hoje Temos um paciente Temos um paciente Muito bom E o que temos Mais de novo? Nós vamos mostrar As coisas que tem Aqui no consultório É um consultório Que apresenta Por exemplo Um paciente Chega E já pode Ele já pode Aqui mesmo Tirar a radiografia Panorâmica Ele pode tirar O scanner Que eu vou mostrar Para vocês Que o escaneamento Da boca Ele filma Toda a boca E a gente consegue Enxergar Em profundidade Aquilo que a gente Não enxerga A olho nu E também Ao invés Da gente Moldar o paciente A gente escaneia Esse paciente Quer dizer A gente filma A boca desse paciente Isso já vai direto Para o protético Sem colocar O material de moldagem Na boca Certo E o raio-x Doutora? Esse raio-x Panorâmico Ele Pode Ele Nós temos Um panorâmico Digital E Pelas inovações Aliás Conta para a gente Os serviços Que as pessoas Podem encontrar Aqui na clínica Então Aqui na clínica Comigo Eu sou Eu faço Muita estética Implante E prótese Né? E também A imunização facial Então Os pacientes Podem Me procurar E também Tem os outros Dentistas Que são de outras Especialidades Aqui nós temos Todas as especialidades É uma equipe Grande Inclusive Estamos mostrando As imagens Toda a equipe Não é? Graças a Deus Certo Doutora E além de tudo isso Ainda sobra um tempinho Para os seus cursos Não é? Conta um pouquinho Para a gente Eu ministro o curso De especialização Em estética E especialização Em prótese fixa Estou com duas turmas Em andamento Com bastante aluno Graças a Deus E muito animada Para transferir Cada vez mais conhecimento Mais tecnologia Mais avanço Para esse pessoal Esses cursos É um curso Assim De especialização Para alunos Do curso de odontologia Seria isso Não é? São dentistas formados Dentistas formados É o dentista Que se formou E escolhe Se especializar Em estética Escolhe Se especializar Em prótese Aí podem me procurar E com certeza Teremos mais cursos Em 2024 Vamos ter Vamos iniciar Novos cursos Graças a Deus Que bom Inclusive também Doutora Eu soube que você Esteve em São Paulo Recentemente O que era Aquele evento? Eu fiz Um treinamento Do escaneamento Que foi O scanner Foi um material Que eu adquiri Recentemente Fiz também Uma atualização Do óxido nitroso Que é esse aparelho Aqui Que ele tem O gás de oxigênio E óxido nitroso Para sedação consciente Então São coisas Que a gente vai Aprimorando E levando O nosso paciente E o paciente Fica bem satisfeito Claro Quem ganha por aqui É o cliente É o paciente Doutora Eu sei que a sua agenda É muito concorrida Você quiser mais informações Basta vir aqui No Instituto Odontologia Função e Arte Que fica no endereço Muito fácil Não é? Rua José Ribeiro Conrado 296 É em frente A rodoviária Né? Numa rua Onde tem Vários consultórios Médicos E de dentista Que legal Inclusive Também o Instituto Odontologia Função e Arte Como a doutora Maria Paula Também estão nas redes sociais Tem o telefone Aqui na tela Você pode ligar E agendar o seu horário Doutora Prazer estar com você Mais uma vez Fiquei muito feliz De saber de todas Essas novidades Espero vocês aqui Com muita alegria E conhecimento Sucesso Obrigada O sofisticado mesmo É reunir quem a gente Mais gosta ao redor da mesa E se for com uma Estela Melhor ainda Estela Artois Sofisticadamente simples Aprecie com moderação Noite agradável De muito calor Aqui no Bitkin Maribar Ao meu lado está o Roberto Pois final do ano Vem chegando por aí Estamos já em tempo E ritmo De festas Confraternizações E viemos aqui Saber como vai funcionar O Bitkin Neste final de ano A começar falando aí Pelas confraternizações Entre amigos E empresas Não é Roberto Opa Então a gente Celebra a vida Celebra a amizade O ano inteiro A gente preza por isso Tanto que as nossas promoções Mostram isso A gente dá o bolo Para o aniversário Dá a rodada O primeiro brinde Por nossa conta Monta do seu jeito Nosso cardápio é extenso Então as vezes a pessoa gosta É mais fitness Eu quero montar um cardápio Cenourinha com pepino Um churrasquinho de frutos do mar Uma tábua de frios O outro não Eu quero uma batata frita Porque tem mais crianças Meus meninos gostam de batata frita Eu quero uma isca de frango Uma isca de tilapia Você monta do seu jeito Mas eu te garanto que Fica muito mais barato Que qualquer tipo de aluguel De salão Buffet Eu te garanto Fica muito mais barato Muito mais agradável Muito mais despojado Descontraído Quem participar Dessa confraternização Vai ficar muito mais satisfeito É um ambiente muito livre Muito democrático Então vem Conversa com a gente Eu quero uma reserva Para 50, 100 pessoas O bar é grande A gente comporta 250, 300 pessoas sentadas Então tem confraternização grande Liga para a gente Entra em contato no WhatsApp Ou no Instagram A gente alinha Vem uns dias antes Se quiser conversar pessoalmente A gente organiza o cardápio Eu ajudo a definir Quantas porções Para cada quantas pessoas ali A gente monta Um cardápio ali Uma base Mas é desse jeito A gente Não tem nada fixo Então vem A gente Vai controlando Manda para a cozinha Tem que sair o papel na cozinha Para poder sair o pedido Então a gente Dá um norte Mas segue o fluxo Do bar normal Não tem nada Pré-definido Você estava falando Se puder Põe até uma chopeira Exclusiva Isso Tem uma coisa Que a gente Começou de brincadeira Até o aniversário De uma tia minha Deu 50 pessoas No aniversário Ela Precisa organizar Uma chopeira Para deixar do nosso lado Que a gente Não precisa Chamar garçom A gente mesmo Vai se servindo E deu super certo Então tem um pessoal Que está gostando Dessa ideia Já várias pessoas Depois aderiram Então você tem uma turma grande 50, 60, 70, 100 pessoas A gente bota uma chopeira Do seu lado E fica super à vontade Cada um se serve Deixa as canecas lá E vamos que vamos E o bacana Que o Roberto É bom de negócio Então fica aí A dica para você Que quer confraternizar Com os amigos Você é empresário Quer reunir aí Com seus colaboradores Seus funcionários Vem para cá No Bitkin Que aliás Oferece uma infraestrutura Super bacana Não é Roberto? Isso Não É um ambiente super descontraído Como eu falei Grande para caramba Cabe 300 Dá para fazer umas 4, 5 confraternizações Ao mesmo tempo Então tem até Essa interação Entre confraternizações Não é nem só uma confraternização São várias Então tem monitora De sexta a domingo Monitora para as crianças Então às vezes Uma confraternização só de adultos Não Traz a família Traz a criançada junto Deixa lá brincando A família inteira se diverte Então é Não tem desculpa Eu acho que Modéstia à parte Não tem lugar em Franca Melhor para fazer confraternização Do que aqui Aliás Seja durante o dia Ou à noite Nesse ambiente aqui Inclusive que estamos gravando Esse ambiente de praia Pé na areia E tem música ao vivo Hoje está tendo música ao vivo aqui Roberto Isso Hoje está o Adriano Borges Ótimo né E todo dia Toda música ao vivo aqui Muito bem selecionada né De quinta a domingo né Então é só chegar Música ao vivo de qualidade Comida boa Bebida boa E é isso aí Então vem para cá E lembrando mais uma vez Que o Bitkin Abre todos os dias Das 11 da manhã Às 11 da noite Nesta quarta-feira Feriado Claro Vai estar aberto E lembrando também Do almoço executivo Tem o prato especial da noite Também não é Está um sucesso Isso O prato do dia 19,90 Cada dia a gente solta lá no Isto E vai acompanhando O prato da noite Que já é mais fixo né De segunda a quinta Tem o alacarte Com os parmejana Moqueca de frutos do mar Rabada com mandioquinha Costela com mandioca Tem opção para todo gosto Bobó de camarão É uma delícia Atrás da outra né Aliás parece que o cardápio Está lá no Instagram Do Bitkin Não tem o cardápio lá Isso Só acessar lá Tem todo o cardápio Tem o link Perfeito então Roberto Obrigado por receber por aqui Mais uma vez Eu que agradeço É Bitkin Mar e Bar E chegou a hora de falar De Mediclin Acessoria em medicina E segurança do trabalho Ao meu lado Está minha amiga Diretora aqui da Mediclin Noedic Nos recebe Mais uma vez Não é Com certeza E garanto Que há muito tempo Nós vamos encontrar aqui Entendeu De quarta-feira Até porque Estamos aqui Para informar Não é Sempre Informação Tem que ser dada Entendeu E para a gente Ter a credibilidade Também né Anderson Isso Eu prezo muito Sabe Com a credibilidade Então tudo que a gente Coloca aqui É É uma coisa que Provavelmente Entendeu Os outros congêneres Tem dificuldade Inclusive Estamos chegando aí No final do ano E as empresas Claro Podem deixar de se preocupar Com tudo que tem que ser feito Não é Às vezes Pode ficar aí um pouquinho E falar assim Ah Vou deixar para o ano que vem E tal Mas as obrigações Continuam Não é Continuam E as multas pesadas Né E principalmente Fim de ano Por quê? Fim de ano Tem muita demissão Certo? Porque Tem essa coisa Das empresas Demitir Depois Eles voltam A contratar Para isso Precisam Os periódicos Entender Os exames complementares Que é muito importante Então não vamos Deixar Acontecer Da multa Certo? Então nós precisamos Ficar atento A isso Então isso Que eu quero Pedir para os empresários Com o RH Certo? Já planejar Isso Para não ter Problemas Seria até também Para aqueles trabalhos Temporários Que as empresas Costumam contratar Também Não é? Nesse período Tem Tem contratação Nesse período E esse Daí É mais difícil Ainda Tá? Porque Precisa Enviar Para o E-Social Certo? Precisa Dos laudos Que é muito importante Que sem isso Não tem como Entrar no E-Social Isso também É uma coisa Que você bem Lembrou Tá? Que tem os temporários Que é Obrigatório Também Viu? E a MedClean Está onde? Aqui Para te ajudar Você é empresário Independente Do número De funcionários Que você tenha A MedClean Está aqui Para colaborar Com todos vocês Não é Noite? Estamos aqui À disposição De todos Tá? Com dúvidas É só ligar Vê no portal Nós temos N N Caminhos Serviços Para orientá-los Tá? Então nós estamos Aqui à disposição Certo Bom Então vamos lá Ver o que o Danilo Tem para falar Para a gente Essa semana E aqui está ele O que temos Para essa semana? Prazer estar com você Novamente Né? Estamos sempre Trazendo novidades Para os nossos Parceiros Clientes Né? E agora Vim falar Da facilidade Do nosso portal Nós soltamos Na semana passada Atualizações Né? Como já falamos Aqui Que os nossos Sistemas Têm a inteligência Artificial De fazer o Cadastramento Automático Dos funcionários Então uma facilidade Para o RH Tivemos um retorno Muito positivo Das empresas Né? E assim Agora a fiscalização Começou de fato Bater forte Né? E elas solicitam Uma série de arquivos Dentro deles Estão todos os Arquivos de XML Dos envios Validados Né? Não adianta mandar Arquivo que não Foi validado Que está com algum erro Alguma pendência Que a fiscalização Não aceita Sendo assim A MedClean Já se antecipou E já disponibilizou Para todos os nossos Clientes O XML No portal Então as empresas Estão entrando em contato Meio Aprecivas Né? A gente precisa Vai ter uma fiscalização Calma Está tudo liberado No nosso portal Da MedClean Né? Cliente parceiro Tem essa vantagem Basta entrar No nosso portal E já Se antecipar Faça um download De todos os Arquivos enviados Nos 2220 Que são os ASUS 2210 CAT Né? E os 2240 Os riscos A fiscalização Nesse momento Ela está batendo Muito forte No 2240 Que são os riscos Que é também O arquivo Que compõe O PPP Eletrônico Perfil Profissor Previdenciário Que agora Não é mais de papel Já falamos Algumas vezes Ele é eletrônico Então a empresa Eu preciso de um PPP De um funcionário Vamos ter uma fiscalização Está tudo tranquilo Todos os eventos Enviados Basta ela entrar No nosso portal Lá no menu 2240 Fazer um filtro De todos os eventos E já fazer o download Dos arquivos XML E deixar guardadinho ali Se acaso Vier uma fiscalização Já vai estar pronto Ali no computador Do RH Viram só O quanto é importante Uma assessoria Não é Danilo? Exatamente Lembrando que Esses eventos 2240 Ele é enviado Quando se tem Um exame admissional Manda a primeira carga E quando se tem Um exame de mudança De função Desde que Altere os riscos Daquela função Então a MedClean Já faz o envio Automaticamente O funcionário Já sai daqui Os eventos Já estão online Então assim Já se antecipem Façam o download Se não quiser fazer o download Também não tem problema Ele vai ficar à disposição Ali eterno Nos nossos servidores Mas o fiscal Chega e solicita Todos os arquivos Se a empresa Já entrar lá Já se antecipar E fazer o download Ela deixa guardadinho Lá no pendrive Em algum lugar É só entregar Para a fiscalização Que está tudo certo Obrigado pelas informações Eu que agradeço Viram só Mais informações Para vocês Aqui diretamente Da sede Da sede do MedClean No centro de Franca Lembrando a você Empresário Você encarregado De RH Quer mais informações Quer a visita Da Noedi Aí na empresa Ou de alguns De alguns dos seus atendentes Só entrar em contato Só entrar em contato Que a gente vai Eu tenho Meu pessoal Que vai até a empresa Que eu acho até bom Sabe Porque online É bom também Mas Tete a tete É melhor Porque surgem Muitas dúvidas Que às vezes Por outros caminhos Ou telefone Fica Fica muito longo Então Quem preferir Eu tenho Representantes Que pode até aí Sanar as dúvidas Sem muito problema É gente Não passa apertado não Ligue já Para o pessoal Aqui da MedClean Não é? Com certeza Iremos Maior satisfação Porque nada melhor Do que ter uma assessoria De ponta Noedi Obrigado Obrigada a você Até a semana que vem É isso aí MedClean Acessoria em medicina E segurança do trabalho Com Bud Zero O rolê de quarta Não precisa ser duas horas Procurando o que você Não vai assistir no streaming Bud Zero Qualquer dia É dia Beba com moderação E essa semana Viemos visitar a loja Do Magazine Luiza Aqui do Franca Shopping E ao meu lado Está o Sérgio Que é quem vai Falar com a gente Não é? É isso aí Anderson Mais uma vez Um prazer Receber você E a sua equipe E acima de tudo Os seus telespectadores Aqui no Magazine Luiza Nesse programa de sucesso É um prazer Estar aqui com vocês E aí pessoal Já começou aqui No Magazine Luiza A Black das Blacks Um sucesso A semana toda E agora Com o Agora ou Nunca Que foi sucesso O ano passado E esse ano A gente está repetindo Que é Ofertas maravilhosas Que não vão se repetir Na Black Friday Que você tem Total tranquilidade Para vir Não pegar aquele tumulto Dos últimos dias E ainda comprar E fazer grandes negócios Em todos os setores Da sua casa Aliás Essa campanha Ela tem promoção Todos os dias Ou são promoções semanais Olha Ela tem promoções Todos os dias E em todos os setores Ou seja Em cada setor A gente escolhe um produto Tem dia que é uma televisão 65 Tem dia que é uma televisão 43 Tem dia que é a linha de fogões Mas todos os dias Você tem oferta Então você que está precisando Que está aguardando A Black Friday Se você olhar aí No nosso site Acompanhar a gente Nas redes sociais Entrar na fanpage Do Magalu Do Franca Shopping Você vai ver Todos os dias Ofertas Que você pode vir Aproveitar Sem tumulto Dividindo em 24 vezes No cartão Luisa Ou em 10 vezes Em outro cartão Então vem pra cá Você não tem motivo Pra não vir visitar Nós do Magalu Do Franca Shopping E eu já aproveitei Já comprei Algumas coisas Também É com certeza O Anderson Nosso cliente A equipe dele Vem sempre comprar Com a gente aqui Pessoal sempre prestigiando A gente A gente fica muito feliz Com vocês aí E olha Fica aquele detalhe Não perca tempo Não deixa pra última hora Não vira uma correria Nós estamos com a loja aberta Semana toda Até as 22 horas Pra atender você Com estacionamento tranquilo No seu carro ali Praça de alimentação Loja toda decorada Linda Pra poder atender você E a sua família Com total tranquilidade Lembrando que é a única loja Que abre aos domingos Em Franca Com certeza Domingo aberto Do meio dia Até as 8 da noite Pra atender você Com total tranquilidade Então não perca tempo Vem pra cá E pra quem tem aquele cartão Luísa Tem vantagens Tem vantagens sim Pra quem tem o cartão Luísa Nós dividimos em até 24 vezes Uma taxinha muito pequena Alguns produtos até sem juros Aí se você entrar na nossa fanpage E consultar Você vai ver muitas ofertas E também no seu cartão Se você preferir E não tem o nosso cartão Vem pra cá Nós fazemos seu cartão na hora Traz seus documentos Nós fazemos análise Você já pega o seu cartão E com certeza Vai fazer grandes negócios Lembrando aí também Que o Magazine Luiza Proporciona pra você A oportunidade de realizar sonhos Através do nosso consórcio Isso aí Então não se esqueça Aliás pessoal É uma ótima oportunidade Pois estamos agora No final do ano Aproveitar essas promoções Antecipar suas compras Aí de Natal Vai ser É isso aí Olha pessoal Esse ano Nós estamos muito forte Com a loja muito Mas muito abastecida Em todos os setores Setores de brinquedo A gente sabe que Natal A gente dá presente mesmo Nosso setor de UD Que é a utilidade doméstica Nós estamos aí Com muita novidade Nós estamos com variedades Em todos os setores E o melhor A loja é abarrotada Você vem, compra Já pega Já leva na hora Não perde tempo Não Vem pra cá Antecipar suas compras De Natal Com preço De Black Friday Então não perca tempo Magalu do Franca Shopping Sempre fazendo o melhor Pra você Obrigado Sérgio Eu que agradeço Sejam sempre bem-vindos Você que está em casa Sempre é bem-vindo aqui Então vem pra cá Fala que viu a gente Aí no programa do Anderson Como vocês têm sempre falado E vai levar um desconto especial Oh que bom Então venha Para Magazine Luiza Aqui no Franca Shopping E é daqui do Franca Shopping Que vou me despedindo de vocês Pois infelizmente O nosso programa dessa semana Chegou ao final Mas vamos aos nossos recadinhos de sempre A começar por você aí Que ainda não se inscreveu Se inscreva no nosso canal oficial No Youtube Entre lá na plataforma do Youtube E digite Anderson Pinheiro Oficial Tudo junto Entrando na página É só se inscrever E não esquecer de ativar O sininho Pois sempre que o nosso programa Inédito entrar no ar Você será notificado Não deixe também De acessar o nosso site social De notícias O estiloap.com.br Onde você pode conferir Notícias diariamente Assistir a todos Os nossos programas anteriores E também conferir Minha coluna social Que é publicada sempre Às quartas-feiras E aos domingos Então acesse Do seu computador Tablet ou celular Estiloap.com.br A todos vocês Muito obrigado Pelo carinho e audiência Fiquem com Deus Até o próximo programa Na próxima segunda-feira Às 21h30 Aqui pela nossa TV Franca E também pelo nosso canal Oficial no Youtube Facebook E aí 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 Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza Tudo o que você imagina tem no Magalu Viva ainda melhor A melhor fase da sua vida